Opa pessoal, bom dia, hoje vamos estar fazendo um espaço novo né, uma baia nova para criar gasolina de corte, aí eu vou estar tirando isso aí, vou estar limpando direitinho, aí onde está essas madeiras, eu vou fazer uma horta para estar plantando o ovo, essas coisas, ver se vai dar para as galinhas fazer salada também. Opa pessoal, aqui vai ser a nova baia das galinhas, já coloquei essa madeira aqui e aquela ali, agora vou estar cercando com a tela né, aqui vai ser a porta, aqui vai ser a porta aqui, aí vai ter essa balha aqui e essa aqui, eu não vou fazer essa outra nova assim toda fechada, porque aqui está fazendo muito calor, o que é que eu vou fazer? Vou pôr só uma teia de fibra cimento, que é a Eternite, aqui, para dar um ponto de sombra e aqui para ciscar e entrar mais ventilação, aí eu vou estar cercando aqui agora, que eu já fui ali comprar a tela, por enquanto vou deixar três galinhas aqui, que ainda não comprei os pintinhos de balão, de balão não, de pesadão vermelho e nenhum pescoço pelado, que eu vou pôr no máximo 15 aqui para engorda, aí vai ficar um frango GSB, que é a galinha sertaneja balão e duas ródea aqui, uma é ródea com pesadão vermelho, a outra é ródea pura, aí eu vou estar cercando aqui, para o vídeo não ficar grande, vou dar uma pausa aqui, aí pessoal, já, já coloquei a tela aqui, só falta só esticar ela, ficar bem esticadinho, só que o sol hoje está demais, está dando 39 graus, vou dar uma parada agora, depois eu continuo, aqui vai ser a porta, vai ficar um espaço grande, depois eu vou mostrar a medida certinha, mas já estava tomando forma, já, vou mostrar, vou serrar as pontas do, dos eucaliptos, para ficar certinho, e é isso aí pessoal, opa pessoal, boa tarde, aqui eu já fiz aqui, já coloquei a tela, coloquei um sombrito e uma lona ali, só para aguardar, aí tem que chegar, chegar hoje, já coloquei um frango e duas galinhas, ali eu coloquei um ninho, aqui como eu tinha falado, eu já tirei a cama do GSB para pôr aqui, ali eu vou jogar só um pouco de terra para misturar, fazer uma horta, aqui já botei a madeira, só falta fechar nos lados, aqui eu plantei um pé de limão, para quando crescer fazer sombra para eles, está ali a balha do frango GSB, eu deixei ele sozinho, aqui está ele ali, aqui está as franguinhas GSB, também troquei a cama delas, ali está as codornas mestiças, já estão com um mês, ali minha chocadeira de microondas, está com cinco ovos do frango GSB com as galinhas caipiras, e aqui está as minhas codornas, essa aqui é japônicas, essas do meio são as gigantes, e as da ponta aqui são japônicas também, ali são os ovos galados das gigantes, que eu vou recolher depois, as da japônica eu recolhi ontem, está ali a chocadeira funcionando, funciona perfeitamente pessoal, aquelas codornas mestiças ali, eu tirei nela, na chocadeira, e é isso aí pessoal, eu já coloquei um ninho ali para as franguinhas, que já estão próximas da postura, já está dando características que já vão começar a pôr ovo, e assim que começar, já vou pôr esse frango GSB, está com cinco meses, vou esperar mais uns dois meses para até ele ficar maior e pegar mais corpo, para pôr junto com elas, e é isso aí pessoal, essa é minha pequena criação no meu quintal aqui, meu quintal tem um espaço bem grande, eu estou organizando, estou limpando tudo aqui, para deixar um espaço bom para ele estar ciscando, e é isso aí pessoal, até o próximo. E aí